Meu nome é Ítalo Gustavo Oliveira Coelho, tenho 21 anos, sou aluno do Monster Concurso que é tanto do online quanto presencial. Participei das três turmas presenciais anteriores, fui aprovado no CFSD da Polícia Militada aqui de Minas para a 12ª RPM, obtive pontuação de 5740, eu estava no oitavo ano, 717, saí de uma escola, fui para outra e tive um professor de inglês que ele serviu ao exército. Ele contava das aventuras que ele teve durante o tempo que ele cumpriu o serviço militar obrigatório. Hoje eu vejo que encheu muita linguiça, na verdade não era nada aquilo que ele falava. E aquilo foi, de certa forma, sim, fazendo com que crescesse aquela vontade, sabe, de seguir aquele ramo. Pesquisei sobre, pesquisei sobre as suas armadas, tanto é que durante alguns anos a minha intenção era servir as suas armadas para esse talento. Meu objetivo era esse. Eu queria ir para BH, para me alistar lá, para tentar construir o serviço militar obrigatório. Só que depois, eu fui pesquisando mais, eu vi que havia um leque de opções. Foi quando eu encontrei o concurso do Corpo de Fuseleiros Navais da Marinha no Brasil, prestei esse concurso, fui aprovado, fui para o curso de formação, Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, SEAB. E assim, da linha em diante, por mais que eu não tenha me adaptado, não necessariamente me adaptado à Marinha, né, e era uma carreira instável, eu decidi voltar para a Ipatinga, comecei a cursar Direito, né, porque, a princípio, eu achava que quem era formado em Direito, ou pelo menos cursava Direito, tinha uma certa vantagem em relação aos demais candidatos, né, e aos tempos, e com o passar do tempo, eu vi que isso foi caindo por terra, porque, igual, por exemplo, Karine, Henrique, Peter, Ramon, amigos meus que participaram das turmas aqui presenciais junto comigo, Karine, Henrique, engenheiros, aprovados, Henrique e Ramon, sequencial, aprovados, entendeu? Então, eu vi que o Direito, na verdade, não era um fator determinante para ser aprovado no concurso de soldado da Polícia Militar de Minas, mas o fato de eu ter ido para lá, alimentou muito mais a vontade que eu tinha de voltar para cá, né, e começar a estudar para o concurso da Polícia Militar, porque, embora a PM sempre tivesse sido o meu gesto principal, o concurso da PM tinha um em andamento quando eu voltei, porque eu voltei em agosto de 2019, o pessoal não tinha nem, né, a galera que tinha prestado para o de 2018 tinha nem iniciado o curso de formação ainda, estava nas etapas, salvo engano, então, assim, o meu foco principal sempre foi PM, só que o concurso da Polícia Penal foi um concurso que, assim, eu lembro que eu estava no segundo ano de ensino médico, 2017 isso, e eu já ouvia falar desse concurso, entendeu? Então, o meu foco principal sempre foi Polícia Militar, só que, a princípio, né, eu estava me preparando para a Polícia Penal, porque, aparentemente, né, sairia mais rápido do que o sertão da PM, só que, mais uma vez, a PM provou para a gente que, assim, quando a gente menos imagina hoje, às 23h59, pode simplesmente sair um novo edital do CFSD, mesmo com esse em andamento. A princípio, eu estava tentando, assim, conciliar os dois, estudar as matérias que tinham em comum, né, porque grande parte ali se coincidia, e o que saísse primeiro eu ia focar nas especificidades, né, e foi o caso da PM. Quando o edital saiu, aí, assim, eu já deixei Polícia Penal de lado, comecei a bater forte mesmo na PM. Assim, eu acho que o principal de tudo foi a insegurança, né, tanto cobrança interna quanto a cobrança externa, porque os meus familiares sabiam que eu estava estudando para concurso, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estava preocupado que era o meu futuro que estava no jogo, né, era algo que definiria a minha vida, tinham pessoas ali por trás, também uma expectativa, às vezes até mais do que eu. Qual, por exemplo, resultado psicológico? Meu pai, a minha tia, assim, todo dia, do dia 3 até o dia 12, que saiu o resultado psicológico da PM, me mandando mensagem aí, o resultado já saiu, o resultado já saiu, o resultado já saiu. Então, assim, para mim o mais desafiador foi isso tudo, essa insegurança, entendeu? Às vezes você estudar uma matéria e bater nela ali por diversas vezes e não conseguir absorver aquilo, entendeu? E, para mim, o principal foi isso, insegurança, né, um pouco que eu acho que as pessoas, elas deveriam não se preocupar com isso, né? Acho que vai ser até um pouco hipócrita que eu vou falar, porque eu me preocupava muito, né, mas como eu iria encarar as pessoas caso eu viesse a prestar um desses dois concursos, se não passassem? É, eu estudava da maneira mais errada possível, cara. A princípio, como eu já disse, quando eu comecei a estudar para o concurso da polícia penal, eu fazia, olha só para você ver, LEP, por exemplo, tem quantos artigos? Quase 300, não me lembro ao certo agora. Eu estudava anotando artigo por artigo, entendeu? E depois, né, vendo e ouvindo a videoaula ao mesmo tempo, anotando artigo por artigo, depois revia a videoaula. Então, tipo assim, em alguns casos, era eficiente? Era, mas tomava muito meu tempo. Eu não sabia estudar. Eu não pegava esses bizus de, assim, focar em pontos principais, dessa questão do estudo reverso, né, do estudo ativo. Tipo, eu não sabia absolutamente nada disso. Assim, eu estudava erro, entendeu? E, geralmente, as primeiras aulas do Monster, o primeiro dia da turma presencial aqui, não é bem uma aula, né? É mais uma introdução. Davi estudando, a pessoa estudar, falando essa questão aí da revisão, né? E, assim, isso foi fundamental para mim, cara. Fora a disponibilidade dos professores. Porque, por exemplo, quantas vezes, cara, que duas, três horas da manhã mandava mensagem para o Ruyter, que é professor de Direito Penal Militar, para ele tirar uma dúvida minha, ele me respondia, tipo assim, com toda boa vontade do mundo, entendeu? Queria até deixar meu agradecimento a ele. Então, assim, quando eu entrei para o Monster, eu, de fato, aprendi a estudar, sabe? Eu comecei a ver que, na verdade, assim, a gente tem que meio que tirar um raio X, né? Daquilo que é mais importante para a nossa prova. Para a gente consiga, como Davi fala, marcar o X no lugar correto, né? Sou a prova viva. Sou até para uma pessoa, serve até para as pessoas, né? Que devem conciliar trabalho com o Instituto para concurso, sabe? Que, às vezes, elas acham que elas estão muito atrás de pessoas que têm ali todo o tempo do mundo para se dedicar únicamente ao concurso, porque eu sou o que é tipo de pessoa que, durante esse período de preparação para a PM, eu tinha todo o tempo do mundo. Só que eu sou a prova viva de que quem mais tempo tem, menos coisa faz. Entendeu? Então, assim, acabava que eu estudava, de fato, somente um presencial. Chegava em casa, de manhã, no dia seguinte, fazia revisão do conteúdo, entendeu? Por exemplo, legislação extravagante. Cara, eu fiz questão, assim que saiu o edital, peguei as 10 leis, né? Que estavam lá no hall de legislação extravagante. Fiz questão de ler todas elas na íntegra e gravar o tempo que eu estava gastando para fazer aquela leitura. Entendeu? cronometrar. O conteúdo programático veio bem chuto, cara. Eu lembro que eu fiz a leitura na íntegra, eu estava gastando 45 minutos para ler tudo, tudo. De seis, é, conteúdo, né? Do qual seriam extraídas seis questões, muita coisa. Aí, o que que eu fiz? Peguei na mão de Deus e na mão do Alvarenga. Falei, seja o que Deus quiser. Eu vou focar simplesmente no conteúdo desse cara. porque eu não vou ficar quebrando a minha cabeça com as legislações extravagantes. Não tem tempo para isso. Entendeu? E assim, cara, é, que ele é um professor que ele sempre faz questão de dizer. Por mais que, com certeza, ele já deve ter, assim, decorado todas essas legislações que ele dá aula, né? ele faz questão de, antes de vir da aula, é, resolver questões em casa, estudar o conteúdo, entendeu? Elaborar ali, com base, é, nessas questões que ele resolveu antes da aula, né? Elaborar ali, por exemplo, é, um material, é, abordando os tópicos mais incidentes, entendeu? Então, assim, com o material dele, que ficou super enxuto, me garantiu três questões das quais legislações extravagantes. Mesmo assim, a que eu errei, que foi do ECA, é uma questão que eu não vou me perdoar nunca. Porque, assim, foi por bobeira, foi por pressa. É, é o que eu te disse, né? Estudar pra, pra concurso, né? Não é simplesmente você pegar o conteúdo lá e, e, e ler, estudar. Não, você tem que ter estratégia. e estratégia é essa que eu aprendi aqui dentro. Porque aqui, por exemplo, é, Rüiter, professor de direito penal militar, tenente da polícia militar, o cara foi bombeiro, né? Depois passou no CFO. É, assim, tem todo aquele arcabouço acerca dessa matéria. Então, conseguia passar pra nós ali, o, o, por exemplo, o que, de fato, a gente precisava conseguir gabaritar as questões de direito penal militar. O Davi, cara, eu até falo brincando com os meninos. Davi, daqui, o Gias, ele vai poder mandar esses professores todos embora e dar aula de tudo sozinho, porque toda matéria que o cara pega pra dar aula, ele arrebenta, ele arrebenta. Direito constitucional, direito penal militar, assim, é, eu acho que o diferencial disso tudo foi exatamente isso. ver os professores aqui que tem toda essa experiência com concursos que já foram aprovados, a maioria, né, o Heitor, ex-policial militar, atual PRF, Ruito, oficial da PM, Alvarenga, policial militar, Clípeo, ex-sargento da PM, atual delegado, é, Clípeo, outro professor sensacional que, assim, já cansei de encher o saco desse cara no Instagram, respondia, né, todas as minhas perguntas, tirava todas as minhas dúvidas, então, assim, pra mim, eu acho que o diferencial foi esse, sabe, os professores que, de fato, estudaram a banca, sabiam, de certa forma, quais seriam os tópicos de maior incidência, montaram um conteúdo mais enxuto, em vez de, né, simplesmente jogar o VAD lá na nossa mão, mandar a gente ler aquilo e resolver questões. já pensei em desistir, inclusive, é, acho que foi, foi algo que pesou muito pra mim durante essa minha preparação, que a minha mãe foi embora pro exterior, né, é, então, assim, pensei em desistir, porque eu ia, eu ia embora com ela, sabe, só que, eu pensei bem, eu falei, poxa, eu tô com 20 milhões de idade, essa oportunidade de ir, é, porque o meu pai está lá também, tô aqui sozinho agora, ela tá lá com ele, graças a Deus, os dois estão muito felizes, né, é, eu pensei em ir com ela, só que, eu desisti, por quê? Eu sempre tive esse objetivo, de ingressar na segurança pública de Minas, e, talvez, essa seria a minha, as minhas, as minhas únicas oportunidades, né, QPM, ter idade limite, concurso da polícia penal, vai ser esse aí, o próximo, sabe lá quando vai sair, entendeu? É, então, assim, esse, foi, foi o momento em que eu pensei em desistir, e, assim, é, por outros motivos, todos os dias, cara, simplesmente, assim, chutar o balde, é, por não acreditar em mim, porque, eu vou falar a verdade pra você, cara, eu nunca fui uma pessoa, que tive, assim, aquela, é, segurança, sempre fui uma pessoa muito insegura, entendeu? Eu não confiava mesmo, que eu conseguiria passar, é, nem gosto de ficar comentando isso, sabe, porque, sou até negativo, mas, é, eu via uma viatura da PM, passar na rua, eu sonhava com aquilo, só que eu via aquilo, como algo inatingível, pra mim, falar, poxa, quem sou eu, vai pra conseguir passar na prova dessa, quem sou eu, pra conseguir passar no TAF, quem sou eu, pra conseguir passar no psicotécnico, que aprova tanta gente, entendeu? Pra te falar a verdade, no sábado, dia anterior da prova, dia 14 de agosto, eu falei, cara, tô achando que eu não vou fazer essa prova, tô achando que eu vou inventar, pra minha tia, vou inventar pro meu pai, que eu passei muito mal, que eu dei uma, uma diarreia, e não vou, porque, eu vou tomar ferro nessa prova, e eu vou ficar muito sem graça, de ter que, encarar, eles, sabe? Cara, nesse mundo, concurso público, a pessoa, ela, é, vive insegura, a todo instante, você fica inseguro, antes de fazer a prova, você fica inseguro, ao fazer a prova, passou, tem as próximas etapas, você se sente inseguro, quanto a elas também, morri de medo do taco, eu vi o concurso público, como, uma maneira de, assim, eu, novo, né, é, conseguir alcançar uma estabilidade, é, ter uma remuneração, que pessoas que, gastaram, rios de dinheiro, numa formação, eu apresento direito, é caro, eu sou estudante direito, então, sexto período, aliás, quinto, passar pro sexto, é, é um curso caro, passar no exame da ordem, não é fácil, entendeu? E, assim, você vendo que, pessoas que passaram por tudo isso, pessoas capacitadas, pelo simples fato, de terem uma, uma OAB em mãos, estarem ali, disputando uma vaga de concurso, né, uma vaga de concurso pra soldado da PM, você consegue perceber que, assim, o mercado tá saturado, cara, e concurso público é, é a saída, entendeu? Eu vi como, assim, é algo que, é, iria me proporcionar estabilidade, é, empregatícia, financeira, que a iniciativa privada não conseguiria me proporcionar. Tô muito satisfeito por ter chegado até aqui, né, que eu espero que o curso de formação, felizmente ou infelizmente, né, pelo que eu já ouvi, não vai ser muito fácil, não, mas, jamais desistirei, né, só Deus sabe tanto que eu sonhei pra chegar onde eu cheguei, e, assim, pretendo, é, lograr êxito nesse curso de formação, tentar ser o mais prestativo possível, depois de formado, dar à sociedade o que ela merece, né, que é um bom, é, serviço de segurança pública prestado. Assim, o recado que eu tenho que dar pro pessoal é o seguinte, é, simplesmente, eu não desisti, né, é a frase mais clichia de todas, quem chegou lá, foi porque um dia, né, por mais que tenha pensado em desistir, não desistiu. Jogar por terra, essa tese de que só passa em concurso público, pessoa inteligente, que eu sou a prova vivo disso, cara. Fiquei de recuperação, terceiro ano, decino médio, sempre fui, tem um professor meu da faculdade, que ele fala, né, ele se descreve no período acadêmico dele, e eu, assim, me encaixei perfeitamente naquilo. Ele falou assim, eu sempre fui o mais burro dos inteligentes e o mais inteligente dos burros, entendeu? Então, assim, era eu durante toda a minha vida acadêmica, no ensino médio, faculdade é a mesma coisa, entendeu? Nunca fui aluno destaque, claro que tinha aquelas matérias que eu gostava, né, que eu me familiarizava mais, como por exemplo, em português, sou amante de português, me destacava, assim, história, gostava bastante, me destacava, mas de maneira geral, cara, eu não vou me descrever como burro, porque, assim, né, também seria exagero, mas nunca fui uma pessoa, assim, inteligente, nunca fui uma pessoa que, ah, pudesse ouvir alguém dizer, o Ítalo é fora da curva, o Ítalo é inteligente demais na conta, nunca, sou uma pessoa simplesmente normal, que um dia sonhou, correu atrás, pagou o preço, não desistiu, e que conseguiu chegar onde chegou, entendeu? Então, não desistir desse concurso da polícia penal aí, é uma ótima oportunidade, todos os meus amigos que não conseguiram, né, passar nesse FSDI, eu tô incentivando, eu te senti bem, na verdade, já fizeram inscrições, estão estudando, entendeu? Vai dar certo pra todo mundo, e é isso, o negócio é não desistir, entendeu? É aquilo, né, água mole, pedra dura, tudo bate na câmera, uma hora chega. E aí